A CIDADE NO BRASIL Uma moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima descendo A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batom no lábio no artista O olhar vê tons tão sudestes E o beijo que vós me nordestes Arranha céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E os sem amor e sem teto Os sem paixão, sem alqueire No peito dos sem peito Uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons São sons de sims não 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 Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Onde o homem pode berra Catolé do rocha Praça de guerra Catolé do rocha Catolé do rocha Onde o homem pode berra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL